Música De volta com o programa Abrindo a Bíblia E hoje nós estamos falando sobre renovar a confiança em Deus Perseverança, também estamos falando de marcas profundas de dores Mas olha só, como eu havia falado no outro bloco De dores, de deixar Deus contar a sua história Na Bíblia tem um exemplo de duas mulheres que eu gosto muito E desde quando eu cheguei aqui em Manaus Eu venho ministrando essa palavra nas igrejas É claro que às vezes de maneira muito diferente Mas são exemplos, exemplos de mulheres, exemplos de história muito abençoada E eu quero compartilhar com vocês agora Se você quiser abrir a sua Bíblia agora no livro de Ruth No capítulo 1 e no finalzinho do versículo 13 Olha só que Noemi, esse versículo me chamou muito a atenção Olha só o que Noemi fala para suas noras Preste atenção Ela diz assim, no finalzinho do capítulo 1, versículo 13 Ela diz assim para suas noras Por quanto a mão do Senhor se descarregou contra mim Olha o que Noemi diz em alta voz Em alta voz, ela disse assim para suas noras Por quanto minhas noras O Senhor Deus, o Todo-Poderoso Ele descarregou a mão contra mim Meu Deus, quantas vezes nós não chegamos a dizer isso Quantas vezes você não disse Deus Por que isso? Deus, aonde o Senhor está? Deus Não fique alheia as minhas dores Não faça isso comigo Era o que Noemi estava sentindo É errado isso? Não, nós somos seres humanos E Noemi é como eu e você Ela disse Deus, o Senhor se descarregou contra mim E tem um outro versículo mais embaixo Que diz, no versículo 1, 21 Diz assim, olha o que ela abre a sua boca para dizer Olha só, ela diz assim O Senhor testifica contra mim E o Todo-Poderoso me tem feito mal Olha o que ela diz E quantas vezes nós também não dizemos isso Para você Que não conhece a história de Ruth e Noemi Eu vou explicar o que aconteceu com Noemi Noemi Ela morava em Belém E era uma época de muita fome De muito deserto De muita aprovação Durante três anos O povo de Deus estava passando por muita luta Por muito sofrimento e por muita dor O que fez O esposo de Noemi com os seus filhos Ela tinha um esposo, um marido E dois filhos O que ela fez Eles foram para uma outra cidade vizinha Onde havia partura Onde havia condições melhores Para sobreviverem Chegando nessa terra Na terra de Moab Chegando nessa terra O marido de Noemi Noemi faleceu Ele morreu Noemi ficou ali com seus dois filhos E esses dois filhos Se casaram Casaram com duas mulheres abençoadas Orpha e Ruth Noemi tinha então seus dois filhos E suas duas noras Mas aconteceu que ao longo de dez anos Dez anos Os seus dois filhos também morreram Depois de dez anos eles morreram Então quer dizer que Noemi perdeu seu marido Noemi perdeu seus dois filhos Por isso Que nesse tempo de amargura Que ela passou Ela está dizendo isso Para as noras A mão do Senhor se descarregou contra mim E é claro que no tempo de amargura De dor e sofrimento Nós abrimos A primeira coisa que nós cristãos fazemos É indagar a Deus Eu faço isso Talvez você não Mas eu já fiz isso E também ela diz O Todo Poderoso Testifica contra mim Ele tem me feito muito mal E nós dizemos também isso O Senhor esqueceu de mim O Senhor está em silêncio O Senhor não fala comigo Quantos períodos longos De silêncio Deus teve contigo Que muitas vezes você procura a resposta Olha eu conheço pessoas Que muitas vezes vão para as igrejas E antes de sair de casa Dizem assim Olha Deus Hoje eu estou indo para a tua casa Eu estou indo para a igreja Só que é o seguinte Se hoje o Senhor não usar um vaso de Deus Para falar comigo Eu não faço mais nada para ti Eu não volto mais para a igreja Eu conheço Eu sei que tem pessoas que dizem isso Mas eu quero te dizer essa manhã Eu quero te dizer Neste programa Hoje Continue Mesmo Sem ter Resposta Alguma Porque se Deus está em silêncio Ele está trabalhando sim Porque ele é vivo Ele é poderoso Ele não está alheio Às suas dores Como não estava alheio Às dores De Noemi Continue mesmo Sem ter resposta Continue mesmo Confiando em Deus Renovando a sua confiança nele Mesmo Sem ter Resposta alguma Sabe por quê? Porque sabe qual a sua melhor resposta? A sua melhor resposta Foi A morte De Jesus Cristo De Nazaré No Calvário A sua melhor resposta É a salvação Que Jesus Cristo trouxe para você A sua melhor resposta É que ele te ofereceu A vida Eterna Você tem a vida Eterna Essa É a melhor resposta Para todos os cristãos Do mundo E você quer parar por quê? Porque você está sofrendo Pelas suas lutas Pelas suas dores Como Noemi está falando aqui Porque para Noemi Ela olhando com os olhos Materiais Olhando para o mundo Ela não via mais chance alguma Na vida dela Porque a vida dela Estava Quando por exemplo Acontece um terremoto Ou um furacão Passa em determinada cidade O que que acontece? Nós não vemos na televisão Tudo No escombro As casas Em ruínas Nós olhamos Eu olho para aquilo Eu falo Meu Deus Essa pessoa não tem mais uma foto Que possa lembrar do passado dela Essa pessoa não tem mais nada Não tem mais documento Não tem mais foto A história dela Se perdeu ali Naquele terremoto A história dela Está presa Aquelas ruínas ali É a mesma coisa Que Noemi estava sentindo É a mesma coisa Quando nós estamos passando por dor Por sofrimento Por aflição Parece que a nossa história Acabou ali A nossa história Parece que está ali Nos escombros Naquelas ruínas Como acontece Quando nós Vemos um terremoto Vemos na televisão Um terremoto Passar em determinado país Em determinada cidade Era assim que Noemi Era assim que Noemi estava vendo O bom Tudo o que restava de bom No coração Noemi A dor e sofrimento Faz isso Nos rouba Toda esperança A decepção A decepção O trauma Nos rouba A fé Nos rouba O pouco de força Que nós temos Para continuar Eu sei disso Eu sei que a dor e o sofrimento Faz isso com nós Seres humanos Mas eu também sei Que nós temos um Deus Que nos conhece Que nos criou E sabe O que faz Conosco É simplesmente Você parar hoje E refletir E acreditar Que Deus está fazendo O melhor para você E Noemi Decide então Depois De todas essas dores Decide voltar Para Belém Ela decide sair De Moab E voltar Para Belém Aí o que ela fala Para as suas noras Para Orfa E Ruth Olha Ela aconselha o seguinte Volta para os seus deuses Volta para o seu povo Porque eles eram moabitas E os moabitas Tinham a prática De adorar vários deuses O que tenho eu Para oferecer Para vocês Voltem Vocês são novas Vocês podem Constituir Família Vocês podem Se casar Novamente Eu Estou aqui A minha história Acabou Aqui A minha história Está Nos escombros Quem é que vai Me ajudar A reerguer A minha história Não tem mais como Quantas vezes Nós falamos assim Estou cansada Estou no meu limite Meu Deus Eu vivo falando isso Estou no meu limite Estou cansada Quem vai Me ajudar A reerguer A recomeçar A contar Uma nova história Eu sempre digo isso Porque eu sou ser humano Cheio de falhas E Noemi não é diferente E ela disse isso Aconselhou as suas noras Orfa foi Ela foi Agora Ruth A Bíblia relata Que Ruth não Ruth não foi Ruth disse assim Não minha sogra Eu vou ficar Com a senhora Onde a senhora for Onde a senhora dormir O que a senhora comer O Deus que a senhora adorar Eu também adorarei E Ruth decidiu ir Com a sogra Ela decidiu pagar esse preço Ruth era nova Ela poderia constituir uma outra família Agora eu pergunto Para você que está aí Quem de nós Largaria tudo Uma juventude Largaria tudo Para cuidar De uma sogra Que estava Amarga Que estava decidida A esperar Simplesmente pela morte Para dar cabo No seu sofrimento Qual De nós Qual de nós Faríamos isso Largaríamos A nossa vida Para seguir Uma senhora Que estava amarga Pense nisso Mas qual é essa decisão De Ruth Ela largou tudo Para cuidar Da sua sogra Agora Preste atenção Preste atenção Numa coisa Muito Muito importante Noemi Que com toda sua dor Se permitiu Sofrer E sentiu Toda a dor Que tinha para sentir Não acreditando Realmente Quando ela Diz essa frase O senhor Descarregou a sua mão Contra a minha vida O todo poderoso Me tem feito muito mal Ela decidiu Que já não queria Mais Acreditar Que haveria Possibilidades De uma nova história Muitas vezes Nós estamos assim Não querendo acreditar Que há possibilidades De um novo recomeço Agora Eu quero dizer Para você Não importa Que tipo de história Você está contando Hoje Não importa Se você está contando Uma história triste Ou uma história Feliz O que importa É que a tua história Está te conduzindo Para Deus Olha só A tua história Hoje Se ela é triste Ou feliz Eu não sei Mas essa história Está te conduzindo Para um lugar Onde você Vai encontrar A Deus Uma frase Que me marca muito É a seguinte Deus Continua Trabalhando Para nos Conscientizar Que o projeto Dele Que o sonho Dele Continua Vivo Deus Continua Trabalhando Continua Com o projeto Com o sonho Dele Porque Ele está Vivo Mesmo Em meio As ruínas Mesmo No meio De todo Sofrimento Em toda Dor Como eu disse No começo Do bloco Como você está Vivendo a sua vida Hoje Entre esse espaço De viver De nascer E morrer Como você escolheu Viver Eu quero te dizer Continue Viva Entre esse espaço Acreditando em Deus Que o sonho Dele está vivo E que ele vai Continuar Contando a história Dele Então Seja Participante Da história Dele Olha só Ruth Foi Em direção A sogra Dela Continuar Contando Querendo Continuar Ajudando A sua sogra E Noemi Com toda Aquela tristeza Mal sabia O que Deus Poderia fazer O que o Todo Poderoso Poderia Fazer Na vida Dela E o nosso Problema É que nós Seres humanos Sempre precisamos Aliviar a nossa Dor Nós somos Nós não somos Preparados Para sentir dor Eu e você Nós não somos Preparados Para sentir dor Alguma Porque a dor Incomoda O sofrimento Incomoda Então o que nós Seres humanos Sempre fazemos Aliviar a nossa Dor Nós precisamos Aliviar a nossa Dor E olha Eu vou dizer Para vocês Existem Muitos Meios Que nós Seres humanos E o que o mundo Oferece Para aliviar A dor Porque eu preciso Aliviar a dor Então muitos Vão para a bebida Muitos vão Para os vícios Muitos vão Para remédios Para quê? Porque eu preciso Aliviar a minha dor Porque eu não Consigo sofrer mais E é assim que nós Fazemos Não nos permitimos Sentir dor E por incrível Que pareça Muitos de nós Não conseguimos Ver Deus Trabalhando Em meio ao sofrimento Nós só conseguimos Ver Deus Na benção Nós conseguimos Ver Deus Na prosperidade Nós só conseguimos Ver Deus Na fama Na riqueza Por quê? Por que nós Não conseguimos Ver Deus Trabalhar No sofrimento Na dor E eu vou te dizer Uma coisa hoje Onde Deus Mais trabalha Onde Deus Mais se mostra É na dor É quando muitas vezes Ele permite Um sofrimento Em nossas vidas Porque é aí É aí no sofrimento Que você mostra O que tem dentro De você É aí É aí no sofrimento Que você coloca Todas as suas garras Para fora E é aí onde Deus Pode te mostrar Minha filha Meu filho Você diz tanto Que me conhece Você diz tanto Que eu posso Todas as coisas Mas olha só Eu permiti a dor Na sua vida Mas olha como você Está reagindo Diante do sofrimento Olha como você Está reagindo Diante da dor Aí Deus vem E te mostra Deus vem E desmascar O teu coração É assim que Deus faz Deus quer Sarar o teu coração Deus quer Fortalecer O teu caráter E muitas vezes Ele permite Para ver O que realmente Está em seu coração Olha só Noemi volta Para Belém Amarga Muito Amarga Mas Ruth Não desiste De lutar Eu não sei Tem uma Tem uma esperança No coração de Ruth Que ela vai em frente Ela vai Ela sai para o campo Ela pede permissão Para sua sogra E vai para os campos Buscar alguma comida E justamente Ela entra Num campo De um remidor Ela entra Num campo De um homem Chamado Boaz É por acaso Não Elas chegaram em Belém Os campos eram fartos Elas chegaram em Belém Havia Abundância Em alimento Vai chegar uma hora Na tua vida Na minha vida Que a abundância Vai chegar Ruth Se permitiu Ir catando Migalhas Atrás dos cegadores Migalhas Ela ia catando Porque havia Uma lei em Israel Que os estrangeiros Podiam entrar no campo Mas catando Pegando migalhas O que os cegadores Deixavam cair Havia essa lei em Israel Que era permitida Para os estrangeiros E aí Ela ia catando Aquelas migalhas Ei Preste atenção Talvez A tua história Hoje Possa parecer De migalhas Talvez a história Que você esteja contando Hoje É de bem pouco Que você tem Mas é com esse pouco Que Deus vai usar Você Para começar A contar Uma nova história É com esse pouco É com esse pouco Que você deve dar glória a Deus Para que Deus venha Contar a tua história Então preste atenção Nisso Noemi Triste Como estava Não conseguia enxergar nada Só que olha Ruth Através da vida De Ruth Ela conseguiu O Boaz Que era dono do campo Ficou sabendo de Ruth E perguntou sobre ela E Ruth Quando foi encontrar Com Boaz Ela tentou Se ajoelhar Se prostrar Aos pés de Boaz Boaz disse não Que história Eu sei O que você fez Os bons feitos Que você fez Para sua sogra E foi aí Que Ruth Disse agradecida A Boaz Tudo que ele estava oferecendo E você Consegue agradecer a Deus Nessa manhã Porque Deus vai fazer Na sua vida Porque a história De Noemi Não acaba aqui Porque Ruth Se casa com Boaz E dá um neto Para Noemi E de Boaz E de Ruth É gerado Obed E de Obed A Gessé E Gessé Da linhagem de Gessé Sai do rei da vida E na Bíblia diz Que Noemi Coloca o seu neto No regaço Do seu colo E começa a viver Novamente Então é essa A história De reconstrução Que Deus fez Para Noemi Por quê? Porque Deus Sabia o que era Melhor para ela Meus queridos Agora Eu gostaria De falar um pouco Mais sobre essa história Mas se eu tiver Mais alguns minutinhos No próximo bloco Eu estarei Complementando essa história Mas daqui a pouco Espere aí Eu volto já já Com mais um programa Abrindo a Bíblia Perdão Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim Tchau 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 Tchau